Olá, seus lindos! Tudo bem com vocês? Muito boa tarde! Hoje é dia 22 de agosto de 2020. O que você está fazendo para correr atrás dos seus sonhos? O que você já foi fazer como uma leitura? Buscar uma pessoa de relevância que você possa seguir ela e realmente te ensinar algo que te dê resultado na sua vida? Faça algo, se motive, nem faça um vídeo como esse para você descobrir quem você é! Escrevante!